Há cerca de um ano atrás você acompanhou a construção do nosso sistema aquapônico É uma aventura fantástica, trouxe excelentes resultados, mas o inverno está chegando Isso significa, senhoras e senhores, que chegou o momento Da despesca Antes da gente começar o vídeo de hoje, como já é de praxe, eu sei que você já vai querer pular aqui essa propaganda Mas entenda que eu preciso falar de verdade com você Olha só, aqui no Sobrevivencialismo a gente faz os vídeos de uma forma bem light Você vai ver que nesse vídeo tem até um jazzinho tocando, a gente vai brincando Sempre levando as coisas de uma forma muito leve Só que, meus caros, entenda que só porque a gente traz tudo de uma forma muito leve Não significa que a gente não esteja preocupado com o que a gente está vendo por aí O que a gente está vendo é uma potencial crise econômica a caminho Uma instabilidade política sem precedentes Estamos vendo cada vez um estilo de vida mais difícil Pessoas cada vez mais fragilizadas, mais doentes, mais depressivas E eu não sei o que vai acontecer no futuro próximo Como eu disse, eu sempre tento trazer as coisas com bom humor para vocês Mas não significa que eu não esteja preocupado E aqui no Sobrevivencialismo a gente decidiu fazer isso para tentar falar com mais pessoas Porque eu sei que no YouTube ninguém está afim de aprender nada O cara quer se divertir, ele quer sentar na TV ali e assistir alguma coisa legal Eu sei disso, mas na boa, talvez se você aí é uma pessoa que leva o Sobrevivencialismo a sério Seja o momento de você começar a olhar com mais atenção para isso E eu estou te falando isso aqui não para te vender algo Mas para te recomendar algo que eu acho que vai fazer a diferença para você Como a gente abordou o Sobrevivencialismo aqui no YouTube de uma forma mais leve A gente levou o conteúdo mais sério, mais estruturado lá para o nosso portal Tanto como textos no sobrevivencialismo.com Como também para o portal SV que é o nosso área de especialistas Com vários vídeos e vários assuntos diferentes Então eu estou te dizendo aqui que as coisas não andam bem As coisas potencialmente podem piorar E eu gostaria que você tivesse um tempo aí para você pensar com bastante calma E entre você e sua família Se vale a pena começar a levar essa história de sobrevivencialismo mais a sério Se você achar que vale a pena, eu recomendo Acesse o nosso portal, o link vai estar aqui na descrição Dá uma olhada lá no que você pode aprender no processo Nós temos muitos e muitos vídeos Já batemos quase 100 vídeos lançados aí Exclusivos e inéditos Com vários especialistas focados em conhecimento Para você ficar preparado para os tempos que potencialmente virão Então se você achar que pode ser de utilidade para você Cara, conheça Aqui a gente sempre vai estar de boa, bom humor Mas cara, o bicho está pegando Então não dorme no ponto E eu te faço esse apelo aqui para que você não passe por necessidades no futuro próximo Tá bom? Então agora com essa mensagem um pouco sombria Que eu senti necessidade de fazer Vamos voltar para o clima agradável e divertido que a gente estava Vamos lá Olá, eu sou o Júlio Lobo Muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Hoje chegou o grande dia Hoje vamos agora fazer a colheita Vamos ver o que aconteceu com a nossa criação de tilápias Aqui ao longo da nossa história desses últimos um ano e meio Nós começamos a brincar com a ideia de um sistema aquapônico Se você não sabe, o sistema aquapônico é aquele que você tem peixes dentro de caixas d'água E com os recursos, ou seja, com as fezes dos peixes Você utiliza esses nutrientes para produzir plantas, hortaliças em geral Nós tivemos uma excelente experiência Nós começamos aqui neste tanque com 60 tilápias Das 60 tilápias eu acho que deve ter só umas 20 aí dentro Porque a gente foi consumindo Nós fizemos um vídeo, por exemplo, tirando filés de tilápia lá no meu outro canal, no Família Lobo Fizemos uma receita com o Anderson lá mostrando um caldo de peixe Enfim, a gente já veio consumindo esses animais que estavam aqui dentro Só que agora o que acontece, gente? No último inverno foi uma luta, cara A gente teve que ficar esquentando água para jogar aqui dentro Porque aqui o inverno é um pouco frio Você chega a 10 graus, 5 graus E os peixes começam a sofrer com isso Eles entram em dormência e você pode perdê-los Então, para a gente não ficar lutando com isso tudo de novo A gente vai desligar o nosso sistema durante o inverno Ou seja, agora a gente vai tirar tudo o que foi produzido do nosso sistema A gente vai limpar ele inteiro Vamos quantificar quanto é que a gente teve de carne aqui dentro ainda Vamos fazer um cálculo aí de preço por quilo de carne que a gente conseguiu no final do vídeo E aí só no verão que a gente vai ligar o sistema de novo Chegando o verão a gente coloca um monte de peixes aqui E o ciclo volta a funcionar Então, vamos começar o trabalho Tem muito trabalho Vamos tirar todas as alfaces Vamos limpar todos esses sistemas Vamos pegar os peixes que estão aqui dentro Vamos limpar os peixes que estão aqui dentro Então, enfim Deixa eu começar porque o dia aqui anda curto Já são uma da tarde e escurece às cinco Bora A nossa primeira tarefa vai ser Começar a organizar ali a limpeza das alfaces Olha só Deixa eu colocar aqui Nós vamos tirar as alfaces Tirar esse copinho Que é o que sustenta ela aqui Para deixar o copinho aqui Para a gente não perder E aí a gente guarda as alfaces em uma caixa Ó Tem uma caixa aqui comigo E eu vou ir colocando aqui dentro Sem muita cerimônia, tá? Então vamos começar o jogo As alfaces que não estão bonitas Vão para as galinhas Aqui tudo se aproveita A parte legal de você Fazer as alfaces Hidropônicas É que se você consegue preservar Ao menos parte da raiz dela Ela dura muito mais tempo na geladeira Do que ela duraria Por exemplo Com aquelas que você compra no mercado Que já vem com a raiz toda cortada Então é uma forma muito legal De você conseguir fazer a tua Planta durar mais tempo Antes de você consumir Né? Olha só o resultado Da nossa colheita Esse foi um resultado modesto As alfaces sofreram um pouquinho Com a chegada do frio E também a gente não dá conta de comer, tá? A gente tem muitos pés Que a gente foi tendo aqui Nessas nossas diferentes colheitas Que acabaram ficando passados mesmo Porque a gente deu para muita gente Aqui nós temos três famílias Consumindo essas alfaces E ainda assim sobrava Entenda que isso não vai para o lixo Vão para as galinhas Como vocês viram aí As galinhas adoram Quando sobra alface, né? Mas estou feliz Agora eu vou levar isso aqui para casa Para a gente processar essas alfaces E comer uma salada muito massa Só que o nosso trabalho Não para por aqui Eu vou levar essas alfaces para lá Já volto Para a gente dar uma geral Aqui nesse sistema todo E depois vamos para os peixes Tem muita raiz que fica presa Dentro das calhas E a gente vai ter que tirar depois O que eu vou fazer? Eu vou continuar com a nossa limpeza do sistema Mas depois, em outro momento Eu vou tirar essas calhas daqui Tirar os plugs delas E lavar ela inteira por dentro Para tirar qualquer resquício de raiz Para quando a gente começar A ligar o sistema de novo Não ter nada apodrecido aqui dentro Isso pode diminuir a chance de sucesso Na nossa próxima safra Safra de alfaces Agora vamos tirar a grade Que evitava que os nossos peixes pulassem Inclusive vale lembrar, tá? Nós tivemos dificuldade com os nossos peixes Porque alguns decidiram explorar o mundo E eles pulavam E a gente perdeu acho que uns dois peixes Por... Enfim, por eles pularem para fora do tanque Vou tirar aqui Esse aqui não vai sair Porque ele está pressionado aqui Depois a gente tira Agora a gente vai começar a esvaziar A nossa caixa d'água O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a minha rede Deixa eu pegar aqui só um momento Olha só Estamos aqui com a rede Para que ela vai servir? Eu vou colocá-la na boca da saída de limpeza Para que nenhum peixe seja sugado pela saída E aí depois disso Eu vou abrir a saída que está aqui atrás Vem cá para você ver Olha só Vamos colocar aqui Na frente da saída E Dá-lhe água Eu vou aproveitar Para levantar a sujeira do fundo do tanque Só raspando aqui o rastelo Para que a água ali já sugue Grande parte da sujeira Afinal eu vou ter que limpar ela também Então Aí ó Pronto E agora é esperar Aê Maravilha Vamos deixar uma lâmina de água Para que elas possam ficar por aí Enquanto a gente começa a processar Uma a uma Vamos lá Ó Pegamos uma pequenininha para começar Bem pequenininha E vamos começar o processamento Como eu não quero ficar Esperando a parte da asfixia e tudo mais Eu já estou com luvas aqui Porque eu não tenho um pegador de peixe E vamos começar o processamento dos peixes Uhul Ha 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 Além Então Aqui está O resultado da nossa despesca Uma grande quantidade de peixe Perceba que o que nós fizemos aqui Você poderia tirar filés de tilápia? Poderia Mas o aproveitamento é muito pequeno Então aqui nós deixamos ele pronto Como se ele fosse assado Ao levar ao forno A gente só termina de abrir ele Verifica que não tem nenhuma entranha E então colocamos no forno Certo? É uma forma muito legal Da gente aproveitar esse peixe Agora Que estamos com tudo já Um pouco mais limpo aqui Já passamos a parte da bagunça Devo lembrá-lo Que Se você quiser aprender A limpar um peixe como esse Lá no nosso portal A gente ensina Aqui no YouTube A gente não mostra Porque o YouTube Aroltra não gosta muito Desse negócio de vísceras e sangue Então Hoje eu estou mostrando Só a parte limpa para você Se você quiser aprender Como abate um animal Como limpa esse animal Fique à vontade Para você conferir Mais para frente Minha ajudante profissional Já chegou aqui Muito obrigado minha filha E trouxe a balança Para que nós possamos Começar a fazer as medições Vamos lá? Olha só Vamos colocar aqui A nossa assadeira Temos Opa, peraí Que pegou aqui 309 Vamos tarar Estamos com zero E vamos começar A colocar os nossos peixes Por fim O último peixe Da primeira assadeira 480 Aí ó Aproximado né Essa não é uma balança De precisão Temos 4,180 De tilápia Vamos agora para a segunda 231 Vamos tirar aqui E começar a colocar Os nossos peixes Vamos ver quanto a gente tem Na segunda tigela Olha lá 1,369 Esse ficou mais firme Aí na contagem Opa, perdão ainda Tem mais 3 aqui Que eu tinha deixado de fora Olha lá Pronto Aí ó 1,8 quase né 1,797 Maravilha Mais de 5 quilos De tilápia Olha que legal né Lembrando para vocês Que essa é uma produção Que não foi ideal Nós tínhamos muitas Tilápias pequeninas Aqui Até porque Em muitos momentos A gente tinha que viajar E a quantidade de ração Não estava adequada Ou a temperatura caía E os peixes ficavam Em hibernação Geralmente esse tipo de peixe Se desenvolve melhor Em regiões mais quentes Aqui a gente está Num clima mais temperado Então eu já sabia Que o resultado Ia ser mais ou menos esse É claro que dá para melhorar Tem muita coisa Que a gente pode fazer Para ampliar a produtividade Do nosso sistema Mas antes de eu mergulhar Nessa questão toda De quanto custou Cada quilo da nossa tilápia Calculando quanto A gente gastou De energia elétrica Mais todo o resto Das coisas aqui Que a gente colocou Eu agora vou ensacar Esses peixes Para a gente poder Congelar eles E depois Até antes da matemática A gente ainda tem que limpar Todo esse sistema Enquanto ainda é dia Então vamos terminar isso aqui Vamos ensacar os peixes Botar eles no freezer E voltar para limpar Essa sujeira Nós separamos alguns saquinhos Daqueles estilos Zip lock Que fecham em cima Que aí facilita O nosso trabalho E a regra aqui é simples Vamos colocar Quantos peixes Escolberem em cada saco Para poder congelar Seria ótimo Ter uma embaladora Vácuo agora Mas fica para a próxima Primeiro saco de tilápias Da Chakra SV Disponível no mercado Mas próximo Lembrando para você Que como eu disse Se você quiser aprender A limpar esse tipo de peixe A gente tem lá no portal Tem um monte de vídeo Aqui no YouTube também Mas tem o nosso jeito De fazer Se você quiser conhecer Nosso portal Nossa área para assinantes Lá onde a gente mostra Tudo sem muita cerimônia O negócio lá é tira e queda Você que está focado Em conhecimento Vai lá que vale a pena Mas enfim Olha só Muita gente vai pensar Mas por que você não foi matando Conforme você vai consumindo Gente entenda que O meu objetivo aqui É o seguinte Eu quero parar com os gastos Do sistema Porque o inverno está chegando Como eu disse A temperatura vai baixar E se eu não fizer nada Os peixes podem morrer de frio Então é melhor Que eu abata Todos os peixes agora E coloque-os no freezer Do que ficar lidando Com uma situação como essa Depois A gente já passou por isso aqui Foi relativamente interessante Ter que ficar lidando Com esses peixes Em temperaturas baixas Então a gente não vai passar Por isso de novo Vamos aprender com os nossos erros E enfim Seguir a vida Olha lá Temos vários pacotões De tilápia Que coisa bonita Né cara Pronto Aí está o resultado Da nossa despesca Que coisa linda Né cara Vamos agora levar isso aqui Lá para o freezer Pera aí Meu Deus Tá tudo bem Eu vou levar isso aqui Para o freezer E já volto Para a gente começar A mexer com a sujeira Para começar a nossa limpeza Eu preciso vaziar Estes quatro tambores Que estão aqui Logo Eu vou ligar A nossa bomba Porque é melhor Do que eu ter que ficar Virando os tambores Então eu ligo a bomba aqui Para que ela possa trabalhar E tirar tudo Desse último daqui Porque a gente não fez Uma saída Para ele A não ser a bomba Deixa ele regaçar De força aqui Enquanto isso Ele também já vai Limpando aqui Enquanto a nossa bomba Já está ali Puxando do último galão Eu venho aqui E abro A deste filtro Que está conectado a este Então nós também Teremos uma queda No nível de ambos Para esvaziar O nosso decantador Vamos abrir Esta saída de limpeza Aqui faz bastante bagunça Eu acabei de perceber Uma coisa Eu não tenho como Esvaziar esse barril Porque eu não tenho Uma saída para ele Acabei de perceber Que seria muito bom Ter uma saída Para cada barril Mas Eu tenho uma bomba Eu virei o tubo Para cima E vamos fazer um chapariz Aqui Deixa eu ver se vai dar certo Se não der certo A gente para Essa aqui Vamos ver Cara Tem alguma coisa Eu tenho um peixe Eu tenho um peixe Eu vou separar esse barril inteiro Com as duas uniões que nós temos aqui E vamos ver se de fato isso aconteceu Se aconteceu é um dos maiores mistérios que eu já vi Porque eu não sei como ele chegou aqui dentro Maravilha Sistema separado Cara, tem um peixe aqui dentro, cara Não acredito no que eu tô vendo, cara Olha lá Lá no cantinho, lá no topo do... Tá vendo lá? Ó Eu não acredito, cara Eu vou tirar ele pra mostrar A gente não tá alucinando É sério Pera aí Deixa eu desconectar aqui da tomada Ah não, já tá desconectado, né? Vamos lá Olha aí Temos uma tilápia aqui dentro Que coisa insana, cara Como ela chegou aqui Cadê? Sabe por que que isso me surpreende? Porque Nós tínhamos grades Em todos os barris Isso aqui, ó É a grade do barril, cara Cara, é impressionante Impressionante Bom Enfim, vamos dar tchau pra amiguinha E vamos continuar o nosso trabalho Agora chegou a hora de pedir ajuda Pra que a gente possa terminar isso aqui Antes de escurecer Eu vou precisar da ajuda do Thiago Que vai entrar em câmera aí com a gente também Pra gente dar uma limpeza geral no sistema Entenda que aqui não é pra deixar os tambores branquinhos maravilhosos Não É só pra tirar o grosso mesmo Pra gente tampar tudo isso daqui E esperar a chegada da próxima tentativa, né? Então Mãos à obra Acumulou mais água E aí Você vai estar comendo? Hum. Depois de muito trabalho literalmente sujo, terminamos. É isso mesmo, a gente conseguiu desativar o nosso sistema, nós limpamos cada um desses barris e também fechamos os barris com um saco em cima, com fita adesiva, para que nenhum inseto esteja ali dentro ou um animal caia ali dentro, tá? O único recipiente que tem água ainda é aquela caixa d'água de lá. Por quê? Porque lá estão as nossas lentilhas, se eu as tirasse dali eu poderia perdê-las, então eu preferi deixar aquela caixa d'água isolada e cheia para que a gente mantenha as nossas lentilhas. Ah, e sabe aquele peixinho sobrevente? Pois é, ele está lá também. Mas enfim, resumindo a história, estamos com o sistema pronto para esperar a passagem do tempo. As bombas estão limpas, não há nenhum ludo acumulado agora que possa prejudicar na hora que a gente ligar o sistema de volta e quando chegar o verão a gente ativa tudo de novo. Algumas dúvidas podem surgir, né? Pô, Júlio, por que você esvaziou o sistema? Não era melhor só tirar os peixes e deixar o sistema com água para você não perder as bactérias e a biologia que está ali dentro? Sim e não. Porque para manter o sistema funcional, eu preciso de novas fezes de peixe para que as bactérias continuem se alimentando. E ainda assim, eu precisaria da bomba ligada, precisaria de todo um sistema que gasta energia. E o meu objetivo aqui é não perder dinheiro durante o inverno. Não é à toa que a gente limpou os peixes e agora vamos aguardar a chegada do verão. Falando em prejuízo, falando em grana, a gente já sabe aqui pelos nossos cálculos que muito provavelmente a gente ficou no prejuízo em relação à criação desses peixes com o nosso sistema. Por uma série de fatores, como a gente conversou. Mas vamos confirmar isso agora? Eu vou levantar todos os nossos custos, botar no papel e ver de fato quanto custou o quilo de carne de tilápia aqui para a gente. Beleza? Agora, antes disso, óbvio, não agora. Agora eu preciso tomar um banho, virar gente de novo e a gente conversa. Vamos agora começar a nossa jornada da matemática. Devo lembrá-lo que julho e números não andam muito bem juntos, então eu estou com a minha cola aqui no celular para não falar bobeira para você. Uma ressalva importante, eu já falei sobre isso lá no vídeo que a gente falou sobre os custos do nosso sistema. O nosso sistema aqui, ele é uma experiência que não foca no retorno de investimento. Isso porque ao longo da nossa jornada a gente recebeu o apoio de uma loja que mandou uma bomba e um aerador que é gigantescamente superdimensionado em relação ao que a gente tem aqui. Esse sistema que nós temos aqui, com esse filtro, com essa bomba, ela com certeza abasteceria até 10 mil litros de água. Ou seja, a gente poderia colocar fácil mais de 500 tilápias aqui dentro e o sistema ia rodar liso. Então se eu estou utilizando um sistema de tamanha performance só para 60 tilápias, é óbvio que a matemática não vai ser conveniente. Então não leve em consideração aqui a economia porque no nosso caso isso não se adequou. Para o futuro, eu quero começar a focar nisso. Mas vamos lá, enfim, depois a gente entra nessa conclusão. Olha só, o nosso custo semestral do nosso sistema é de R$ 480,00. O que isso significa? Que a cada seis meses nós gastamos R$ 480,00 com energia elétrica e também com ração. Devo lembrá-lo que aqui nós temos a energia rural, que é 40% mais barata. Importante dizer aí para você que está querendo fazer um sistema desse, por exemplo, na cidade. Certo? A partir daí, outro ponto importante. Nós temos que dividir o nosso sistema de produção em duas coisas diferentes. Afinal, estamos produzindo peixes, mas também estamos produzindo hortaliças no processo. Na nossa experiência, as hortaliças são a forma mais rápida de você abater o custo de todo o seu projeto. Porque o ciclo delas é mais rápido e você consegue uma quantidade muito grande sem muito trabalho. Então, olha só que interessante. Levando em consideração os preços de uma alface hidropônica de mercado, a cada três meses eu tenho 64 pés prontos para serem colhidos. O que me rende, aproximadamente, R$ 128,00 por colheita. Ao longo do nosso projeto, nós tivemos um ano de duração e tivemos, então, quatro colheitas nesse projeto. Lembrando que, para as quatro colheitas, eu tive que comprar mudas. Somando as quatro vezes que eu tive que plantar, eu gastei R$ 26,00 de mudinhas. É muito barato mesmo comprar mudas de alface, certo? Isso significa que, ao longo das quatro colheitas, eu tive R$ 512,00 de retorno. Então, olha que interessante. Como o nosso projeto aqui durou dois semestres, ou seja, 12 meses, nós temos R$ 960,00 de custo para pagar. Só as alfaces já renderam R$ 512,00, ou seja, nos restam R$ 474,00 para pagar ainda com os peixes. Olha que loucura. Então, só com as hortaliças, eu já paguei praticamente grande parte do meu custo de produção de uma forma muito interessante. E lembro de novo, eu poderia colocar aqui mais quatro, seis, doze calhas e triplicar a quantidade de alface utilizada no sistema, visto que eu ainda tinha muita matéria e muito nutriente para usar nesse projeto aqui. Agora, vamos para as questões das tilápias. Neste vídeo aqui, você viu o abate e limpeza de 34 tilápias, certo? Estas 34 tilápias nos deram 5,9 quilos de carne. Lembrando aqui que nós tivemos muitas outras tilápias que foram consumidas fora do vídeo. Nós tivemos as tilápias que o Anderson pegou para fazer o caldo de peixe, que eu peguei para fazer aqui a tilápia empanada, o Tiago levou tilápias para casa dele também. Então, a gente consumiu muito nesse processo, tá? Nos nossos cálculos aqui, a gente teve um uso de aproximadamente 10 tilápias fora do que foi filmado. E ainda assim, outras que se perderam no processo, né? Ou seja, que morreram, enfim, que desapareceram aqui do nosso sistema de maneira geral. Então, nós temos um total aproximado de colheita de 7 quilos de tilápia. Considerando, então, o nosso valor de operação que ainda está em aberto, que é 470 reais que a gente ainda tem que pagar, nós tivemos um valor de 67 reais por quilo de tilápia. Ou seja, no mercado hoje, você tem 25 reais o quilo da tilápia. E a gente pagou 67. Ou seja, nós pagamos quase o triplo desse negócio. Talvez agora, se você olhar com a premissa de só retorno de investimento, você fala assim, nossa, que prejuízo, foi horrível! Sim, do ponto de vista financeiro, não foi uma boa forma de funcionar. Mas entenda, como eu disse pra vocês, nós começamos de forma humilde. A gente sabia que se a gente colocasse muitas tilápias no sistema, a gente ia lidar com problemas grandes. Eu já falei aqui pra vocês que quando você está começando uma criação, o que você faz? Passos pequenos para resolver problemas pequenos. Não adiantaria nada eu colocar aqui dentro 300 tilápias, e do nada eu lido com uma situação que eu não estou esperando e perco as 300 tilápias. A primeira produção sempre vai dar prejuízo. Por quê? Porque você tem que começar devagar pra não se assustar. Enfim, como você viu, esse era o nosso objetivo e a gente cumpriu ele. Conseguimos, do nada, sem ter um lago disponível, sem ter um açude ou uma corrente de rio, produzir tilápias e hortaliças em um sistema fechado. Isso pra mim é um grande sucesso, porque o mecanismo a gente já entendeu. A gente já entendeu como funciona o processo químico que existe por trás de todo esse sistema. Fechar um sistema onde você não tem mais água entrando e água saindo, exige um balanceamento muito interessante de uma série de mecanismos. Aqui nós estamos falando de decantação de fezes, de processamento de amônia em nitrito e nitrato, de utilização desses nutrientes de forma sustentada pra poder criar hortaliças e manter a água dos peixes funcionando. Então, tudo isso a gente conseguiu. E pra mim, isso é um grande sucesso. É claro que agora a gente pode sonhar e ir um pouco além. Ou seja, você viu o teste. Agora, talvez, a gente pode ir pra parte mais avançada do processo. Eu vou fazer agora uma previsão pra você do que vai acontecer no verão de 2023. Ou seja, 2022, 2023, a partir de novembro, digamos aí. A nossa proposta é a seguinte, tá? Nós queremos colocar 160 tilápias no nosso sistema. 80 tilápias por tanque. A ideia, a expectativa é que a gente perda não mais do que 20 tilápias durante o processo de criação, tendo uma despesca total de 140 tilápias, garantindo aí um total de 30 quilos de despesca. Se isso acontecer, nós teremos um valor por quilo de R$23. Então, se nesse próximo verão a gente conseguir efetuar esse plano, mantendo essa possibilidade de perda, nós provavelmente vamos conseguir bater o valor do mercado. E aí o negócio começa a ficar bom. É claro que eu não posso prometer que isso vai acontecer, porque hoje a nossa vida aqui está uma loucura. Se você acompanha o nosso canal, você sabe. A gente tem um rancho, nós temos lá 7 hectares com água corrente, agora a gente está fazendo um açude. Então, talvez a situação nos leve para outra história. Talvez eu tenha que fazer essa criação de tilápias por lá. E aí não valeria a pena eu ficar gastando energia elétrica aqui com uma água corrente lá no nosso rancho. Mas veremos, o futuro dirá. O importante é que hoje a gente fechou um ciclo muito interessante, um ciclo onde a gente aprendeu grande parte do processo de criação de tilápias. Lembre-se, isso aqui, meus amigos, tirando a parte das hortaliças, você pode criar essas tilápias num lugar escuro, dentro de casa, no subterrâneo. Isso você pode fazer. E olha só que coisa fascinante, né? Quem sabe no futuro eu vou me aventurar em colocar todo esse tema dentro de um lugar fechado e escuro e tentar produzir ele da mesma forma, só pela diversão. Por que não? Vamos aprender. Eu espero que você tenha gostado dessa jornada, eu espero que você tenha entendido as minhas matemáticas loucas aqui e a gente se vê num próximo vídeo. Tenha certeza de que muitas coisas estão por vir, muitas coisas legais estão por vir. Então fica por aqui que a gente vai continuar explorando formas de sustentabilidade e sobrevivência humana. Eu sou o Júlio e esteja preparado.